SKILL 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 BITCH Não pode, calma, calma filho Não amigo, não amigo, não amigo, deixa eu brincar Porra, é pra bater, é pra lutar meu irmão, vai ficar aí É nóis amigo, é nóis careca, é nóis careca SKILL Porra, não consigo bater no cara não, ele tem uma magia do cinema Que é foda Você é criança Isso aqui, ele não vai perceber SKILL Percebeu, ele percebeu que ele é desenrolado Agora aquele mu subindo Desgraçou É um desgraçado véi, na moral mesmo, já começou a bater No pé do vidro, filho Tá babônica, menino SKILL SKILL Dá não, pô, dá nem pra bater no cara véi SKILL Opa, eu aprendi uma coisa nova aqui, hein Pega aí na boca Hadouken Eu já peguei o esquema aqui véi O esquema é agredir SKILL Eu descobri um jeito, mal bicho consegue descobrir o jeito que eu descobri pra me ganhar véi Calma moreno, calma Na boquinha aqui ó, só pra ficar, só pra deixar você zoeiro SKILL Meu irmão, filho da puta, tá lixando pra caralho véi Ó aí, toma aí, otário SKILL Não, não, não Not today, bitch Como é que eu faço pra desistir da luta aí? Toma aí na cabeça De novo Na boquinha Aí magoa a maçã do rosto SKILL 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 Ó amigo Aquele toquinho, ali ó RANTA Não pode, calma, calma filho Pera, que chatice do caralho esse cara véi O cara vai me humilhá mesma Ah meu pé SKILL Esquim! 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 Hahahaha! Sou faraó! Sou faraó! Pode vir mais! Pode vir mais! Esquim! Não pode! Calma, calma, filha! Não vou, amigo! Não pode! Copa do helicóptero maluco, hein? Você me ajudava, porque eu tô morrendo, o caçaco tá me matando lá! Venha, rapaz! Para, filho! Para, filho! Porra, essa de personagem, velho! Como ia buscar aqui uma porra dessa? Hahahaha! Aaaaaaay! Acabou! Aqui é o kit! É o kit forte, amiga!